Galera, rapaziada, olha só essa notícia aqui, gente. A PF faz a operação contra o tráfico que mira a fábrica do influenciador fitness em São Paulo, que é o Renato Cariani, galera. É um cara muito famoso, influenciador fitness. E a empresa, galera, que ele é sócio, foi alvo de operação, de uma investigação pela Polícia Federal. Então, vou mostrar para vocês aqui as imagens, o momento em que a Polícia Federal chega lá. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. Quero pedir para você, galera, que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube. Para você não perder nenhum desses vídeos, faça sua inscrição, deixa o like e também o seu comentário, porque eles são muito importantes para mim. Vamos entender logo aqui, galera, tá? Vamos, vou jogar esse áudiozinho aqui, que é para a gente entender toda a matéria aqui, que é do UOL aqui, tá? Vamos soltar o áudiozinho aqui, ó. Deixa eu carregar. Dezoito mandados, ó. Anidron contra uma organização criminosa suspeita de desviar produto químico para a produção de crack. A indústria química Anidron, que tem como sócio Renato Cariani, é a principal alvo. O que aconteceu? Esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo, usando laranjas, para depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais. A Anidron, do influenciador fitness Renato Cariani, teve busca e apreensão de policiais federais hoje. A indústria farmacêutica é sediada em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. No total, foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação da organização criminosa. São aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos, fenacetina, acetona, eteretílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila, o que corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo, segundo o APF. Segundo o APF, envolvidos empregavam diversas metodologias para ocultar a procedência ilícita dos valores recebidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, ultrapassam 35 anos de reclusão. Ao todo, os agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão e endereços em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O UOL tenta contato com Arnidrol e Renato Cariani por celular e contatos no site da empresa, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação. Quem é Renato Cariani? Renato Cariani é fisiculturista e influencer fitness, com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Graduado em Química pela Universidade Metropolitana de Santos, ele exibe em suas biografias nas redes sociais, que é professor de Química, além de professor de Educação Física, empresário e YouTuber. Somadas todas as redes sociais, Renato Cariani tem mais de 13,6 milhões de seguidores. Ele se apresenta como coach e instrutor de condicionamento físico. Atleta profissional de fisiculturismo, Cariani também participa de competições nacionais e internacionais. Então, galera, vamos aqui mostrar o vídeo aqui, as imagens, tá? Da PF. Entendendo aqui, galera, que é uma empresa, tá? Uma empresa que ele e que o Renato é sócio. E o Renato é sócio, olha aqui, ó. Olha as imagens aí, galera. Deixa eu botar na tela cheia aí, olha aí, ó. São essas aqui as imagens, ó. Não tem áudio, tá? É só as imagens mesmo aí, ó. As imagens feitas pela própria Polícia Federal aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Como o próprio Al falou até agora, o Renato não se manifestou, né, galera? Tem que esperar o cara falar ou a Polícia Federal concluir toda essa investigação pra pessoa poder falar alguma coisa, né, galera? Eu acho que deve ser assim, entendeu? Você não pode chegar logo e detonar, porque, cara, ele é sócio da empresa, tá? Que é alvo de investigação. Então, tem muita gente que já chega e já detona logo o cara. Tem que esperar ter calma, esperar, né, a polícia concluir, né, e saber se... Pra a gente entender, né, direitinho mesmo o que realmente tá acontecendo, se realmente ele, Renato, tem algum envolvimento com isso, tá? Ele que até agora também não se manifestou, né? Tem que esperar o posicionamento do cara também falar. Galera, aqui ele é um cara muito famoso, tá? Um influenciador famosíssimo. Quem não conhece aí, depois pode pesquisar. Canal no YouTube, Instagram. Eu mesmo sigo o cara, entendeu? Gosto do trabalho dele, assim. Então, antes da gente fazer qualquer julgamento, eu acho que é melhor a gente aguardar, né, galera? Aguardar aí pra gente ver o que realmente... Então, só essa aqui, as imagens, ó. É as imagens que a Polícia Federal fez aí, tá? Então, aqui, né, a operação contra tráfico de drogas. A PF faz a operação contra uma fábrica do Renato Cariani. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa notícia que você tá bombando agora, saiu agora, tá? Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até agora. Um forte abraço pra todos que seguem o canal. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? E um forte abraço a todos.